iPhones mudam para o horário de verão no dia errado. Palm volta ao mercado com mini-smartphone. Por que o Pixel Watch ainda não foi lançado? Co-fundador do Google quer colocar carro voador à venda em 2019. E estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Este fim de semana que passou seria quando entraríamos no horário de verão, mas a data foi adiada pelo governo federal para não atrapalhar as provas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O problema é que a mudança bugou alguns iPhones e embaralhou a vida dos usuários que tiveram seus relógios alterados erroneamente. A confusão aconteceu porque o iOS fez a alteração automática na madrugada de domingo para segunda-feira, mesmo depois que o governo determinou a mudança, fazendo com que muitos brasileiros acordassem uma hora mais cedo do que deveriam. No Twitter, vários usuários reclamaram que acabaram chegando no trabalho uma hora mais cedo. Segundo os relatos, a mudança parece ter acontecido apenas em iPhones de clientes da TIM, e o termo o iPhone ficou entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter. O problema afetou somente quem deixa a opção data e hora do iPhone no automático. Para alterar isso, é só ir até Ajustes, Geral, Data e Hora para atrasar o relógio em uma hora e desativar a atualização automática. A galera da década de 90 deve lembrar da marca Palme, que fez sucesso na época como a precursora dos dispositivos inteligentes e que foi, nesta ordem, abandonada pela HP em 2011 e comprada pela TCL em 2014. Agora ela está retornando ao mercado dos smartphones com um aparelho que, surpreendentemente, não visa competir em nenhum aspecto com os inúmeros topos de linha que a gente está vendo por aí. Ela lançou nesta segunda-feira o Palme, aparelho que leva o nome da empresa e que traz configurações bem modestas. Um chipset Qualcomm Snapdragon 435, 3 GB de memória RAM e Android 8.1 Oreo. Ícones alargados e o seu display de apenas 3,3 polegadas o fazem parecer mais um smartwatch expandido. A câmera traseira tem 12 megapixels e a frontal 8 megapixels, e a bateria não é das melhores, tendo apenas 800 mAh de capacidade, o suficiente para durar cerca de 8 horas longe da tomada. Isso pode ser estendido para um dia com o que a Palme chama de Palm Life Mode, que nada mais é do que os padrões atuais, cortando conexões Wi-Fi e fazendo o plano de dados responder apenas quando despertar do modo de hibernação. A grosso modo, o pequeno Palme deve funcionar mais como um suplemento ao seu smartphone principal. O novo aparelho vai ser vendido exclusivamente nos Estados Unidos por meio de uma parceria com a operadora Verizon. Ainda não há informações sobre o preço, mas a previsão é que ele seja lançado oficialmente em novembro. E nada de Pixel Watch para a gente neste ano, ou até mesmo no próximo ano, se a Google mantiver o seu discurso de que o Wear OS, que é o seu sistema operacional para dispositivos vestíveis, ainda não está bom o suficiente. A expectativa era de que o aparelho fosse anunciado ao lado dos Pixel 3 e Pixel 3 XL, mostrados pela primeira vez no Made by Google, no último dia 5 de outubro. Segundo Miles Bar, que é o diretor de engenharia do Wear OS, são várias as razões que levam as pessoas a comprarem um smartwatch. Existem aquelas que procuram um vestível por causa das funções fitness, outros por causa do design e ainda uma parte dos usuários que o procuram meio termo entre ambos. Por conta disso, é quase impossível encontrar uma configuração que seja útil para todo mundo, que foi o caminho escolhido pela empresa com a linha de smartphones Pixel. Um aparelho, feito pelo Google, poderia ajudar a unificar a percepção do setor para o Wear OS e, com sorte, pode haver um respiro no mercado para este fim. O Pixel Watch vem sendo tópico de discussão nos bastidores da indústria de dispositivos inteligentes, tendo a própria Google sinalizado a vontade de ingressar no mercado que hoje é dominado pela Apple e Samsung. O cofundador da Google, Larry Page, anunciou neste ano um investimento na empresa Opener, que está desenvolvendo um carro voador chamado Blackfly. Agora, segundo o assessor técnico da empresa, o veículo deve começar a ser vendido já em 2019. O Blackfly deverá ser capaz de fazer decolagens e aterrissagens verticais, operando apenas com eletricidade e bateria que pode ser recarregada da mesma forma que nos carros elétricos. Futuramente, ele também poderá ser controlado de forma autônoma. O veículo aéreo ainda deve contar com um sistema de paraquedas opcional para maior segurança. O veículo, que cabe apenas uma pessoa, não precisa que o piloto tenha uma licença oficial para operar, mas será preciso fazer um teste escrito da FAA, que é a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, e passar por um treinamento da própria Opener. O Winho de Ferro, a série da Marvel e produzida pela Netflix, não vai voltar para uma terceira temporada. O cancelamento da saga foi feito em um comunicado em conjunto, enviado pelas empresas ao site norte-americano Deadline. Os motivos não foram esclarecidos, com as duas empresas apenas agradecendo ao elenco e o time de produção pelo trabalho e dedicação. No Instagram, o ator Finn Jones, que vive o protagonista que dá nome à série, chamou a mudança de recomeço e agradeceu a todos os participantes do elenco e da produção. O comunicado oficial não confirma nada, mas dizer que o herói segue vivo pode ser um indício de que a produção não será efetivamente descontinuada. Talvez ela terá um novo lar, no serviço de streaming próprio que a Disney, dona da Marvel, está preparando para lançar no segundo semestre de 2019. O que você acha disso, hein? E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Depois de lançar chamas e pranchas de surf, Elon Musk vai vender tequilas da Tesla. Exploit pode desativar o seu PlayStation 4 com uma mensagem privada. Youtuber de Fortnite é processado por vender trapaças para o game. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!